Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Adore comigo dizendo Tu és Santo, Senhor Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Glória a Deus Que abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi e não revidou Foi traído e mesmo assim Ele perdoou Foi crucificado e morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou Que era Jesus, o Filho de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda pureza está selada no seu coração Autor da vida, autor da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Um som que cura, que nos lava e purifica Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Prepare com o seu coração que Ele é Santo Que a tua vida pertence a Ele A tua voz é pra Ele O teu louvor é pra Ele A tua beleza é pra Ele Engrandeça o nome do Senhor Jesus agora Que abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir Toda a verdade Humilhado foi e não revitou Foi traído e mesmo assim Ele perdoou Foi crucificado morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou que era Jesus O Filho de Deus, o Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda pureza está selada no seu coração Autor da vida, autor da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Um som que cura, que nos lava e purifica Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Ele é santo Tão perfeito e bom para meu reis Meu Jesus tão adorado Tão perfeito e bom para meu reis Meu Jesus tão adorado Tão perfeito e bom para meu reis Santo, 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 santo és Aleluia Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Santo, 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 santo Ele é santo Tchau, tchau.